Ele pede para você analisar o A, o B e C, para poder julgar a proposição composta aqui embaixo. A prática do racismo é crime afiançável? Falso. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado? Verdadeiro. Todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado? Falso. Então, galera, baseado nisso aqui, eu quebro o item. Para a simbolização e seus correspondentes valores, a proposição B, seta, C é verdadeira? Eu vou olhar. O B é verdadeiro e o C é falso. Verdadeiro. Verdadeiro com falso no então dá falso. Só que ele está falando que é verdadeiro. Então, o item estaria o quê? Errado. Beleza, galera?